O nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nessa noite, especialmente, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, que vem sendo desenvolvido há três semanas, trazendo a intimidade, as experiências de Públius Lentulus. O nosso querido benfeitor do Brasil. Esse Espírito que vem em nome de Ismael trabalhar o Evangelho para todos nós, num momento tão importante, tão decisório, no nosso processo de evolução espiritual. Nesse momento de transformações que passa toda a humanidade. Nós lembramos que, nas duas últimas semanas, sendo que na primeira nós trabalhamos o artigo que foi publicado na Federação Espírita Brasileira, no mês de abril e maio, trabalhando a prova da existência do senador Públius Lentulus. Na última semana, nós trabalhamos a introdução, o prefácio do livro Há Dois Mil Anos. E hoje, com muito carinho e com muita expectativa, nós vamos convidá-los para trabalharmos juntos no que remonta o primeiro capítulo do livro Há Dois Mil Anos, onde nós vamos encontrar um diálogo que foi travado entre o senador Públius Lentulus e o seu amigo Flamínio Severos, no qual ele vai apresentar para o seu companheiro um sonho que ele teve. E esse sonho tem aspectos de profundos ensinamentos dentro do nosso contexto doutrinário espírita. Então, eu peço a vocês a permissão para que possamos fazer a leitura desse primeiro capítulo e, à medida em que nós fomos trabalhando, a gente vai fazendo os comentários que a gente, obviamente, vamos ser inspirados pelo mundo maior. Então, eu conto com todos, com vibrações, com alegria e com as preces, porque o nosso trabalho, além dele ter esse escopo que objetiva ao conhecimento doutrinário, mas também o atendimento espiritual para todos aqueles que comungam com esta sintonia promovida na noite. Portanto, no primeiro capítulo dessa obra, Emmanuel, através de Chico Xavier, inicia dizendo assim, Os últimos clarões da tarde haviam caído sobre o casario romano. As águas do Tibre, ladeando o aventino, deixavam retratados os derradeiros reflexos do crepúsculo, enquanto nas ruas estreitas passavam liteiras apressadas, sustidas por escravos musculosos e lépidos. Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiros próximos. E as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se com estrépito ao sopro dos primeiros ventos da noite. Entre as construções elegantes e sóbrias, que exibiam mármores preciosos, no sopé da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro pela singularidade das suas colunas severas e majestosas. Uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário, dado o aspecto artístico e imponente. Era, de fato, a residência do senador Públius Lentulus Cornelius, homem ainda moço, que, à maneira da época, exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam, como descendente da antiga família de senadores e cúnsules da República. O império, fundado com Augusto, havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores já não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privativos do governo imperial, mas mantivera a hereditariedade dos títulos e dignidades das famílias patrícias, estabelecendo as mais nítidas linhas de separação das classes na hierarquia social. Eram dezenove horas de um dia de maio de 31 da nossa era. Públius Lentulus, em companhia do seu amigo Flamínio Severus, reclinado no triclínio, terminava o jantar, enquanto Lívia, esposa, expedia ordens domésticas a uma jovem escrava etrusca. O anfitrião era um homem relativamente jovem, em torno de uns vinte e nove anos. Não obstante o seu perfil orgulhoso e austero, aliado à túnica de ampla barra púrpura que impunha certo respeito a quanto se lhe aproximavam, contrastando com o amigo que, revestido a mesma indumentária de senador, deixava entrever a idade madura, iluminada de cãs precoces em penhor de bondade e experiência da vida. Deixando a jovem senhora lhe entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiram ao peristilo por buscarem um pouco de oxigênio da noite cálida, embora o aspecto ameaçador do firmamento pronunciava-se, chuva iminente. A verdade, meu caro público, exclamou Flamínio, pensativo, é que te consomes a olhos vistos. Trata-se de uma situação que precisa modificar-se sem perda de tempo. Já recorreste a todos os facultativos no caso de sua filhinha? Ele se referia a Flávia Lentulus, que estava doente, o nosso querido Chico Xavier. Infelizmente, retorqui o Patrício com amargura. Já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. Ainda nesses últimos dias, minha pobre Lívia, a esposa, levou-a a distrair-se em nossa vivenda em Tibur. hoje, Tívoli, procurando um dos melhores médicos da cidade, que afirmou tratar-se de um caso sem remédio na ciência de nossos dias. O facultativo não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão da sua comiseração pela doentia e pelo nosso paternal desespero. Mas, segundo nossas observações, acreditamos que o médico de Tibur presume tratar-se de um caso de lepra. É uma presunção atrevida e absurda afirmar a Flamínios. Entretanto, se não podemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados. Sabes que Roma está cheia de escravos de todas as regiões do mundo e são eles os instrumentos dos nossos trabalhos de cada dia. É verdade, concordou Flamínio com a marmura. um laivo de perspectivas sombrias transparecia na fronte dos dois amigos, enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. volvemos ao mês de maio desta época. A chuva iria cair de torrencial no início da noite de uma tarde cálida e esses dois amigos dialogavam com muita propriedade, com muito cuidado, mas ao mesmo tempo com muita dor no coração, porque eles falavam do sofrimento que avizinhava, dos testemunhos que estavam bem próximos, que intuitivamente as almas, nós vamos como que percebendo a providência divina vai nos dando essa condição de alcançar para que nós possamos nos preparar para o inevitável. E vocês, todos que conhecem a história do livro há dois mil anos, já começam a elaborar, a sentir o peso desta história maravilhosa que vai se descerrando. E o pequeno Plínio perguntou Públio como desejoso de proporcionar novo rumo à conversação. esse, como sabes, continua sadio, demonstrando ótimas disposições. Calpurnia, era esposa de Flamínio, atrapalha-se a cada momento para satisfazer-lhe os caprichos dos doze anos incompletos. às vezes, é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. no entanto, tem grande predileção pelos cavalos. Imagina que, num momento de reflexão própria da idade, burlando toda a vigilância do irmão, concorreu a uma tirada de bigas realizada nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do campo de Marte, obtendo um dos lugares de maior destaque. Aqui, ele se referia a uma alma que nós conhecemos com muito carinho, Arnaldo Rocha. O cavalo, as bigas, os esportes, a veia militar que essa alma trazia de outras eras. Quando contemplo meus dois filhos, continuou Flamínio, lembro-me sempre de tua pequena Flávia, porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro, no sentido de estreitar os antigos laços que prendem as nossas famílias. Públio ouviu o amigo calado, como se a inveja lhe espicaçasse o coração carinhoso de pai. Ele estava diante de uma filha enferma e talvez sem perspectiva de uma vida de uma vida longa face à doença que era incurável na época. Todavia, revidou. apesar de nossos projetos, os algures não favorecem nossas esperanças, porque a verdade é que minha pobre filha, com todos os nossos cuidados, mais parece uma destas infelizes criaturinhas atiradas ao velabro. Contudo, confiemos na magniminidade dos deuses, falou Flamínio. Agora que a história vai esquentar. Vocês desculpem, estou a quase 20 minutos fazendo a leitura e muitos podem perguntar, Carlos Alberto, certo? Mas o nosso trabalho aqui é de um grupo de estudos. Nós temos audiosbook, novelas, nós temos o livro na prateleira da nossa casa ou da livraria para adquirir, e você vai usar o espaço para fazer uma leitura? E nós vamos redarguir dizendo, porque muitas vezes nós precisamos da história para fundamentar as nossas reflexões do presente. E nada melhor do que trazer o detalhamento, a riqueza, a poesia deste escritor das esferas maiores, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, para não perder um detalhe que seja dos deuses, dos deuses, repetiu o público, com mal disfarçado desalento. A propósito desse recurso imponderável, tenho escogitado mil teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, tive a ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego, Parmênides, falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte ao teatro da vida em outros corpos? Um dado cultural. Parmênides foi um grande expoente do espiritismo aqui no Brasil no século 19 e 20. Vamos continuar. Como Flamínios também foi um belo expositor de evangelho aqui em Minas Gerais. Vamos continuar. Estamos no primeiro capítulo. nós estamos deixando o pessoal ficar interessado porque o grande objetivo é induzir, inspirar, pedir, suplicar que vocês leiam o romance, porque por certo vocês vão aprender muito com o evangelho. Vamos lá. Vida em outros corpos? Flamínios. De modo algum. ele afirmou energicamente. Parmênides, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. Interessante, não é? Porque a gente observa que na história a espiritualidade vai enviando os missionários para ir trabalhando de uma forma muito gradativa, muito lenta, mas ao mesmo tempo muito esperançosa, as notas que convidam os seres para refletir com mais propriedade sobre as injunções da vida, sobre as leis que regem os destinos espirituais de todos nós. Parmênides estava lá no núcleo de Flamínios, de Calpurnia, do seu filho Plínio, que veio trabalhar evangélico aqui conosco aqui em Belo Horizonte, nosso querido Arnaldo, junto de Emmanuel, na época o senador, começando a abrir uma conversa sobre mortalidade, sobre reencarnação. Olha que beleza! E todos eles, assim, naquela condição de procurar assimilar, mas é preferível deixar de lado. A definir que a semeadura vai acontecendo, a fertilização se estabelece, como agora está acontecendo com todos nós aqui na sala, no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, você ouvinte da Rádio Brasil que está no seu lar, Jesus está entrando na sua casa. Jesus está nos abraçando, mas é muito interessante porque Jesus não exige que nós demos resposta, no sentido de assimilar e se converter de uma forma extemporânea ou de fora para dentro. A conversão ao Evangelho em suas expressões magnânimas acontece de dentro para fora, mas dentro do mecanismo que a providência vai promovendo para o nosso crescimento, ela vai nos dando os recursos, as pessoas, as circunstâncias, o tempo de uma forma bondosa, de uma forma inspirativa, poética, artística, para que a gente possa perceber que os valores espirituais são sutis e que, por mais que a gente quer acampar as coisas de fora, o grande movimento se dá na intercambiação com os valores intrínsecos de cada lição, com a seiva, com a síntese. Vamos refletir, queridos amigos, porque muitas vezes a gente analisa, 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 mas não substancializa, não abstraímos o que é o conteúdo mais importante. costumamos numa relação estabelecer uma série de rotinas, de práticas, de convivência, de conversas, de desafios, de discussões, e o que mais é importante a gente deixa escapar é aquele olhar, é aquela conduta, aquela entrega, aquele sacrifício, aquela espontaneidade, aquela vibração, aquela ternura, aquele romantismo, aquele amor que se agiganta dentro de um movimento solene de uma comunhão com os propósitos sagrados da vida. queridos amigos, o nosso tempo nos convida para um pequeno intervalo, eu peço a vocês um pouquinho de paciência, são 20 horas e 30 minutos, daqui a dois minutinhos nós estamos de volta para dar continuidade ao tema da noite, Publius Lentulus, um sonho de Emmanuel. Vamos lá, vamos lá gente, vamos dar continuidade ao trabalho, o nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje com o tema O sonho de Publius Lentulus, Emmanuel. Então estamos nesse momento no instante do diálogo entre Publius Lentulus, o senador, e seu amigo também, senador, Flamínio Severus. e eles estavam falando exatamente sobre a presença de Parmênides na casa de Flamínio, junto com Plínio Severus e, de uma certa forma, num diálogo que ele teve também com uma visita que foi feita anteriormente por Publius Lentulus na residência do Severus, quando Parmênides discursou em torno da imortalidade e da reencarnação. Então vamos lá. Entretanto, meu amigo, afirmar a Publius, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte nesse mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do esquilino? A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto sinto que o teu escravo está com a verdade. O que teria feito a pequena Flávia nos seus sete anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das protestades celestiais? que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? que indagação que elaboração que tratado filosófico que o senador Públius Lentulus começa a desenvolver impulsionados pela dor de pai ele que tinha tanto poder da aristocracia da riqueza e ao mesmo tempo sem possibilidade de tratar de cuidar da joia rara do seu coração então ele vai discutir uma criança uma criança inocente por quê? para quê? então tem que ter uma justificativa tem que ter uma lógica nisso por quê? ao mesmo tempo a opulência e a miséria por quê? as diferenças de classes por quê? o poderio a escravidão a facilidade a dificuldade essas explicações não podem serem definidas ou justificadas ou justificadas dentro de um contexto de uma reencarnação que acontece de uma forma tão rápida aonde estaria as forças? aonde estaria a justiça? aí ele vai questionar os deuses porque os deuses não eram suficientes para explicar tudo isso e nem resolver muito menos não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu ele estava de uma certa forma caríssimos irmãos ele estava ali dentro de um plano de uma elaboração muito interessante porque intuitivamente começava a abrir um horizonte que apresentava para ele o senador Públius uma necessidade de soerguimento porque ele trazia dívidas muito sérias que ele assumiu com a contabilidade divina e é esse o propósito é esse um dos pontos que nós queremos discutir trabalhar aqui com vocês daqui para frente tudo vai ser diferente tomara a Deus não só para nós mas dentro de um próprio mecanismo que possa nos auxiliar entender para entender essa história que nós vamos tentar mergulhar no passado de Públius Lentros a partir de agora ele abriu o painel se vocês se recordarem na última semana nós lemos o prefácio do livro a dois mil anos quando ele vai dizer que ele se colocava na condição de extrema humildade para abrir o coração dele com muita sinceridade e declinar a sua história os seus erros as suas dificuldades e ele até disse falando por um grupo fechado de amigos vocês estão se lembrando aqueles que estão vindo aqui a primeira vez acessem o estudo da última semana que vocês vão se deparar com essas reflexões e ele diz que o plenário iria se ampliar e que muitos teriam acesso a essa história que hoje nós entendemos ser de um valor extraordinário para o nosso aprendizado dentro de uma sociedade que foi por terra que caiu que hoje só restam os escombros os monumentos para remontar uma história de dois mil anos atrás embora a gente esteja verificando que muitos dos personagens estão vivendo na atualidade porque o contexto social que nós encontramos nas diversas nações desse nosso planeta estão espelhando refletindo repetindo aquela sociedade que teve que ter sido derribada e como define Emmanuel a ribalta muda mas os protagonistas os autores continuamos ser os mesmos Flamínio Severos meneou a cabeça como quem deseja afastar uma dúvida mas retomando seu aspecto habitual obtemperou com firmeza fazes mal fazes mal em alimentar semelhantes conjeturas no teu foro íntimo nos meus 45 anos de existência não conheço crenças mais preciosas do que as nossas no culto venerável dos antepassados é preciso considerar que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa arregimentação política a única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um quanto a questão dos sofrimentos convém lembrar que os deuses podem experimentar as nossas virtudes morais com as maiores ameaças a infibratura do nosso ânimo com as maiores ameaças sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos princípios aliás que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro interessante eu vou interromper aqui porque merece um comentário merece um breakzinho ou pelo menos frisar ele está dizendo absurdos princípios dos egípcios e dos gregos princípios da imortalidade da reencarnação da medianidade que aliás os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro olha que interessante aqui ele está falando ele está fazendo uma associação entre Roma e o Egito vamos simbolizar a Grécia e o Egito como uma proposta só ok uma proposta de filosofia de vida né que tem como base tem como base princípios espiritualistas princípios muito mais elaborados do que os princípios do que os princípios romanos que objetivam a horizontalização o trabalho de horizontalização o mecanismo do aprendizado da terra então nós evoluímos nos princípios horizontais e verticais por isso a cruz do Cristo a cruz do Cristo ela não representa apenas testemunho testemunho é síntese mas por trás do testemunho tem amor e o amor se agiganta nos princípios da lógica da organização do equilíbrio ok então Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir reencarnação como trabalho de justiça na terra na terra e que nós vamos ter a oportunidade de fazer renovações por isso que o batismo de João Batista é batismo na terra é princípio de imortalização a partir da renovação mental metanoia não esqueçamos disso João Batista por isso que Jesus vai ao Jordão e ordena que João o batize porque ele estava ali mostrando para todos nós a importância do envolvimento e da sua transformação embora ele já se apresentava exuberante transformado então a água como princípio de sustentação da vida de renovação de saneamento mas nós não podemos nos fixar apenas no plano da horizontal é necessário a verticalização então o egípcio o princípio dele era o da verticalização aí já que nós estamos entrando nesse nesse mecanismo da escola de de Tames vamos refletir com os sacerdotes egípcios aí vocês observem por exemplo uma pirâmide uma pirâmide ela tem como os quatro a base os quatro lados fixados na terra mas com uma expressão de profundidade para o subsolo é uma nave que desce e ela tem como o vértice principal no ápice da pirâmide aquele símbolo de captar a luz que vem do alto e as quatro facetas da pirâmide demonstram a necessidade de irradiar essa luz pelos quatro quadrantes hein nossa começou a complicar não não é simples é os quatro pontos cardeais vamos ficar por aqui eu poderia falar que são as expressões dos nossos dos chamados quaternários inferiores é o corpo físico é o perispírito é o duplo etérico é o corpo áurico não é nós precisamos de estabelecer essa fixação e esse crescimento essa descida da matéria e essa sublimação que o espírito vai conquistando à medida em que ele vai vencendo a matéria a matéria bruta caso Alberto que volta que você deu não 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 vocês observem que muitas vezes a gente substitui o valor que pode projetar a alma para o céu pelos interesses mesquinhos o que deveria ser ajustado por exemplo a aliança que acontecera entre Júlio César e Cleópatra poderia naqueles tempos definir uma proposta muito interessante para a sociedade mas a proposta foi corrompida porque ela não tinha bases de espiritualidade ela tinha como base as forças que envolvem um poderio da terra sensação paixão não sei se dá dano lá aí deu no que deu o que redundou a própria morte de Júlio César na porta do Senado esfaqueado pela liderança de Brutus de Cássio e etc etc depois a própria Cleópatra se envolveu em outra situação complicada com o outro general Marco Antônio e acabou que Augusto Otávio Augusto foi destruiu toda uma história para demonstrar que o que valia para Roma era a força imperialista de vitórias efêmeras na terra Casalberto mas que voltem não mas é necessário a gente falar disso para entender um pouquinho da história porque quando a gente cita esses aspectos da história a gente traz para a nossa história pessoal porque o cativo como o nosso Flamínio está falando o cativo é o aniquilamento ele é promovido por aqueles que são vitoriosos na terra o cativeiro o sofrimento ele é imputado naqueles que procuram a elevação que procuram a ascendência a sublimação o papel da pirâmide é fazer com que a luz venha do céu e esparja por todos toda a sua a sua área de possibilidade mas você não tenha dúvida de que a expressão da luz ela não se faz exuberante para a observação dos olhos que estão com os olhos fixados no deserto não a exuberância da luz se faz na intimidade do coração daquele que olha para o alto e diz senhor o que queres de mim estou aqui em seu nome é para ser sacerdote vamos ser sacerdote porque depois eu quero voltar para a tua morada aí muitas vezes a gente quer se tornar religioso representante de tal qual seita sair pregando para os outros e na realidade o projeto não é para você acender luz no deserto que o sol já é escaldante e sim fazer luz na sua intimidade que precisa de alimentação que precisa de vitória de libertação espiritual agora a partir do momento que você o faz pela sustentação e pela consequência do amor automaticamente você também começa a estabelecer uma ação carinhosa caridosa esperançosa como foi um termo usado no início para ajudar aqueles que só buscam se estabelecerem nas incongruências nas contradições no mundo falacioso que impera na terra aí a gente vai entender o porquê que a gente vive um estado de muita desordem de muita incompatibilidade de muita corrupção de muita tristeza medo ansiedade dificuldades doenças obsessões porque nós estamos sendo convidados para não fazermos cativos mas compreender o valor do cativeiro porque se estamos no cativeiro é porque um dia nós cometemos desatinos nós nos complicamos com a lei e Jesus é muito claro no evangelho de João no capítulo oitavo no versículo 34 quando ele diz assim aquele que comete pecado é servo do pecado é diferente por exemplo de dois versículos anteriores ao versículo 34 versículo 32 ele vai definir conhecereis a verdade e a verdade te libertará e a libertação se dá pela vivência pela entrega antes de passar continuar continuar na nossa conversa na nossa análise na leitura do sonho de Emmanuel eu gostaria de agradecer a presença de todos que se encontram no chat na sala estudando espiritismo gostaria de abraçar os nossos irmãos aqui de contagem aqui de diamantina o Carlos o Carlos está aqui conosco sempre o Daniel de Belo Horizonte a Denise do Rio nós estamos com a participação de Santa Maria de Porto Alegre de Candeias Minas Gerais Belém Belém do Pará estou olhando aqui rapidamente nós estamos com as nossas amigas de Alília do Distrito Federal a Lucínia de Portugal o Léo de Anápolis estou vendo rapidinho tem mais pessoas aqui a Marta de Goiás a Nádia de Gravataí do Rio Grande do Sul a Nilda de São Paulo a Oliveira de Fortaleza olha aqui os ouvintes temos ouvintes aqui da Rádio Brasil Espírita um grande abraço para todos vamos nesse momento inclusive convidá-los para enviar as perguntas as participações embora esse trabalho que a gente vem fazendo nas últimas semanas está sendo assim um tanto quanto histórico e nem tanto participativo mas eu espero que esteja atendendo aí os nossos companheiros que estão conosco aí há tanto tempo não é isso Maria? muito boa noite para você Maria o Simplício aí o Simplício está se manifestando lá de Bento Gonçalves enfim o Carlos Prete ah não só estão citando o pessoal lá de Colatina então se vocês me permitem a gente tem mais alguns minutinhos antes da interrupção eu vou fazer mais uma pequena leitura continuando fazes mal alimentar semelhantes conjeturas no teu foro íntimo aí ele vai falar enfim tomar cuidado com essas crenças que estão visitando Roma isso é um perigo aí continua tenho sacrificado aos deuses segundo os nossos hábitos respondeu Públio compungidamente e ninguém mais que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares entretanto minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho agora como diz aquele ditado lá do Pantarão agora a onça vai beber água porque ele vai dizer que a história aqui é mais complexa que não é só por conta do sofrimento de um pai não não é só por conta da Flávia não ele teve um sonho um sonho profético um sonho que abalou bastante a sua estrutura e é o que a gente vai ver aqui para frente aí a gente gostaria de dizer antes de mais nada da importância dos sonhos no nosso contexto de evolução muitas vezes através dos nossos sonhos nós acessamos o nosso passado espiritual através dos nossos sonhos quando o nosso corpo adormece o nosso espírito emancipa conforme ensina Allan Kardec no livro dos espíritos no livro dos médios na revista espírita e etc no livro A Gênese nesse momento nós vamos para a dimensão espiritual nós vamos para a nossa habitação de preferência de sintonia nós vamos intercambiar com os amigos vamos encontrar com os inimigos no momento do sonho nós vamos mergulhar portanto no nosso próprio passado vamos ver cenas nas quais fomos protagonistas fomos vítimas fomos algozes vivemos romances aventuras é o momento de se deparar com aquela experiência que traumatizou e hoje nós estamos pagando preço no momento dos sonhos é o momento de intercambiarmos com os amigos encarnados podemos podemos sim é o momento de intercambiarmos com orientadores espirituais é o momento de receber portanto orientações esclarecimento é o momento de assistirmos palestras participar de eventos que envolvem famílias comunidades grupos assistirmos no mundo espiritual eventos que envolvem milhares sermos alertados por acontecimentos que irão abalar as estruturas que irão trazer como sonhos os sonhos fazem parte da própria história da humanidade sonhos conhecidos como o de José do Egito José o pai de Jesus sendo visitado pelo anjo Gabriel tantos sonhos para não dizer o sonho de Cláudia esposo de Ponsos Pilatos alertando para o julgamento do homem justo sonhos os sonhos os sonhos os sonhos que movem as nossas vidas sonhar é viver e afirma o poeta que o homem que não sonha ele está a caminho da morte e como nós estamos em busca da vida nós vamos pedir a vocês paciência porque vamos fazer o último intervalo para completar o nosso trabalho daqui a dois minutos um grande abraço para vocês até daqui a pouco gente vamos voltar para a última parte do nosso do nosso programa é amor e sabedoria de Emmanuel estamos trabalhando o sonho de Públius Lentos continuando o diálogo de Públius Lentos com Flaminos quando ele vai exatamente narrar a questão do sonho vamos lá um sonho como pode a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício Públius Lentos recebeu a pergunta mergulhado em profundos cismas seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos a chuva agora em bátegas pesadas caía continuadamente fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio e represando-se na piscina que enfeitava o pátio do peristilo os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore reclinando-se nos estofos orientais que o forravam prosseguindo na palestra amistosa sonhos a prosseguir o público que se distingue da fantasia tal a sua expressão de realidade retorquível voltava eu de uma reunião no senado onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral quando me senti presa de inexplicável abatimento recolhi-me cedo e quando parecia divisar junto de mim a imagem de temes que guardamos no altar doméstico considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas no entanto via outros lugares reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito das quais me haviam esquecido inteiramente realidade ou sonho não sei dizer mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao tempo da república parecia-me haver retrocedido a época de Lúcio Sérgios Catiline pois o via ao meu lado bem como a Cícero que se me figuravam duas personificações do mal e do bem sentia-me ligado ao primeiro Catiline por laços fortes e indestrutíveis como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado e participando com ele da trama ignominosa que visava a mais íntima organização da república prestigiava-lhe as intenções criminosas aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa ele era pretor homem que cuidava de muitos assuntos do Senado assumindo a direção de reuniões secretas onde decretei assassínios nefandos num relâmpago revivi toda a tragédia sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes contemplei atemorizado como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso a rede de infâmias perpetradas com a revolução em boa hora esmagada pela influência de Cícero e o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomia todos os quadros hediondos do tempo passaram então à frente dos meus olhos espantados todavia vamos continuar a narrativa o que mais me humilhava nestas visões do passado culposo como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências é que me prevalecia da autoridade e do poder para aproveitando a situação exercer exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações e ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família ordenei a execução de muitos na escuridão da noite acrescendo a circunstância de que há muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis ai 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 de mim que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel eu gosto desculpe mas eu tenho que continuar porque a emoção toma conta e quebrar o discurso é sair da sintonia depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado senti o término dos meus atos infames e misérrimos diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento do estrangulamento experimentado então todos os tormentos e angústias da morte o mais o mais interessante é que revi inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do aqueronte quando me pareciam haver descido aos lugares sombrios do averno onde não penetram as claridades dos deuses a grande multidão de vítimas acercou-se então de minha alma angustiada e sofredora reclamando justiça e reparação e rebentando em clamores e soluços que me pareciam no recôndito do coração por quanto tempo estive assim prisioneiro desse martírio indefinível não sei dizê-lo apenas me recordo de haver lobrigado a figura celeste de Lívia que no meio desse vórtice de pavores estendia minhas mãos fulgidas e carinhosas afigura-se que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves que me conduziram a um tribunal onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas cãs respeitáveis aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu emissários dos deuses para o julgamento dos homens da terra a atmosfera caracterizava-se por estranha leveza cheia de luzes cariciosas que iluminavam perante todos os presentes os meus pensamentos mais secretos Lívia devia ser o meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados intangíveis porque a sua destra pairava sobre minha cabeça como a impor-me resignação e serenidade a fim de ouvir as sentenças supremas desnecessário será dizer-te do meu espanto e do meu receio diante desse tribunal que eu desconhecia quando a figura daquele que me pareceu a sua autoridade central me dirigiu a palavra exclamando o benfeitor vai consignar a tarefa vai esclarecer as dificuldades e vai apontar a coerência a lógica da providência divina que quer promover a educação espiritual de todos que mesmo o mais desvalido criminoso merece as bênçãos o cuidado o cuidado a educação daqueles que estão caminhando na retaguarda aqueles que estão na vanguarda em nível de progresso a cleusa leiria de portugal pergunta beto então publius lentulus cornelio sura é o mesmo publius lentulus a quem cícero mandou matar em 63 antes de cristo como mostra a história antiga perfeito perfeito nós vamos chegar lá cleusa e se deus nos abençoar e vocês entenderem ser importante a espiritualidade nos propôs mergulhar nessa história e nós vamos tentar fazê-lo volto a questionar se vocês quiserem porque o espaço aqui é para tomarmos decisões em conjunto eu só posso antecipar que se assim vocês definirem não vai ser em poucas semanas que nós vamos entrar nesse painel e vamos sair porque a história é riquíssima e ela fala profundamente para nós na atualidade e ela vai nos explicar com a chave que a doutrina espírita nos oferece a importância do trabalho de Emmanuel de todos esses espíritos que fazem parte deste drama centenas milhares de outros que não foram citados mas que estiveram aqui nessa época e que inclusive estão se esforçando de uma forma sobre-humana para auxiliar a todos nós quanto humanidade a entendermos que doutrina espírita é o cristianismo redivivo e que coube Allan Kardec a missão de nos oferecer uma chave para abrir os portais da imortalidade entender a nossa própria história conviver com ela e encontrar soluções responsáveis eficazes que venham a promover o nosso crescimento espiritual com Jesus não foi à toa queridos amigos que Emmanuel esteve naquele processo com Pontius Pilatos diante de um homem justo não foi à toa que todo esse agrupamento esteve naquela época e aqui esse sonho nos chama atenção para muitas coisas muitas coisas que vão se desdobrarem no na continuação do próprio romance então nós poderemos aqui é com tranquilidade com bondade no coração pedir as hostes superiores que permitam que esse processo venha a se tornar um movimento terapêutico para todos nós para quem sabe como Flávia fora curada fisicamente por Jesus não porque Públius Lentulus pediu porque ele não tinha merecimento para obter mas sim por conta da fé de Flávia o que aumentou a responsabilidade do senador e é isso que nós estamos entendendo ser um grande desafio para todos nós podemos trabalhar de N maneiras podemos seguir vários caminhos mas o mais importante é que estejamos todos de mãos dadas para entender que precisamos já que aprendemos a escrever a história de Roma aprendemos agora a escrever a história do amor Roma amor eu gostaria de dizer e de pedir desculpas para vocês mas o tempo está caminhando em uma velocidade muito intensa e na próxima semana nós vamos retomar o nosso trabalho a partir desta narrativa já objetiva desses dois três últimos parágrafos para a gente concluir a narrativa do sonho e depois fazer uma avaliação desse sonho ponto por ponto para a gente amarrar com a própria história do livro e depois o nosso objetivo é voltar no tempo no processo da república aonde nós gostaríamos de contextualizar a república romana para que a gente possa entender o senador Publius Lentulus Cornelius quando fora o seu próprio bisavô paterno que tinha o mesmo nome Publius Lentulus Cornelius mas ficou conhecido como Publius Lentulus Cornelius Sura Sura que viveu aquele período que poderia ter se tornado um período dos mais complicados da história de Roma uma guerra civil aonde nós vamos encontrar vultos de grandes líderes como os parceiros de Publius Cornelius Sura Caio Júlio César Cássio podemos lembrar de Sinéio Pompeu o próprio Catiline que era um espírito que na época estava numa faixa extremamente complicada os seus amigos Cetego e tantos outros do outro lado Pompeu nós vamos encontrar Lépido com o passar do tempo o próprio Cícero os senadores toda uma história que vai nos remeter ao primeiro triunvirá o segundo triunvirá o primeiro triunvirá com César Pompeu e Crasso depois o segundo triunvirá com Otávio Marco Antônio Lépto enfim nós vamos falar da sociedade romana porque nós gostaríamos muito de com essas reflexões verificarmos que todos os procedimentos que foram experienciados naquele momento da República Romana são muito similares com o que nós estamos vivendo na sociedade atual e aí a gente vai verificar que muitos erros se repetem ideais também são alimentados por interesses estranhos o povo muitas vezes necessitado dos testemunhos acabam se enovelando com as falácias com as promessas dos falsos líderes e dentro de todo esse contexto a gente continua verificando que a única solução é a cristianização dos corações e por isso o nosso projeto que é sustentado pela Rede Amigo Espírita com todos aqueles aquelas emissoras que se intercambiam como a Rádio Brasil Espírita a Rádio Fraternidade de Uberlândia e tantas outras nós estamos tentando promover o retorno de Jesus na intimidade de todos os corações que Jesus nos envolva nesse momento que Maria Santíssima se faça nos lares e nos corações de todos aqui que representamos a grande família terrena que os benfeitores espirituais possam continuar nos ajudando nessa tarefa que é prazerosa mas que é desafiadora que envolve os nossos sentimentos mas também faz os nossos pés sangrarem as nossas mãos se tornarem feridas abertas mas com Jesus que é o símbolo do testemunho maior não tenhamos dúvida nós chegaremos até o cume e depois da crucificação pessoal a cristianização há de ser a nossa vitória por isso o terceiro dia simboliza pra todos nós a ressurreição da paz a paz nós desejamos para todos vocês nos desculpem os estudos tem sido um tanto quanto feitos com muitas leituras mas eu acredito que vocês estão percebendo que sem essa fundamentação das leituras poderemos cair nos achismos nas opiniões pessoais e o nosso trabalho acima de tudo é a despersonalização pra trazer os grandes autores do mundo espiritual sobre a coordenação de Allan Kardec o espírito de verdade há de estabelecer a verdade nos domínios dos corações muito obrigado a todos e nos despedimos dizendo Ave Cristo Música Ave Cristo Amém 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 Amém